Que medo ser o ganhador de uma mochila Madcats Agora valendo galera Ô que medo, ô que medo, arruma essa mochila pra mim 10 conto O pessoal fazendo leilão da camisa aí Bom, vamos lá pra luta galera Tentou matar barata, Alexandre tá ligeiro, já deu um Shoryuk Belo combo de cross-up com o Taxu X Já tirou bastante life agora do Prometo Tentou Step Kick, belo combo agora Com o Shoryuk em primeiro round do Alexandre Lembrando que final agora galera É FT3 Alexandre levantando mesmo Belo OS Tentou Tatsu Ek Saiu outro OS Mais um Mais um combo de cross-up Agora levantou pra Jesus Prometo Setup do Prometo agora de Balrog Momento tenso Bom combo do Alexandre, não vai matar Vai esperar, tá acabando Tá bem tensa agora, tentou um turn punch, bela rasteira E Alexandre percebeu que tava colado, levantou no Shoryuk Independentemente de pegar ou não ia shippar 1x0 Alexandre, tá querendo resetar Falou man Já levou pro canto do Alexandre aí, belo combo agora do Prometo, fez setup Alexandre, Alexandre ligeiro já levantou no Shoryuk Turn punch agora do Prometo Bom foco do Alexandre, segurou agora quanto deveria Dropou o combo na Block String ali Luta tensa Dash Straight Shoryuken cancelou em Ultra Tira bastante sangue, mas não matou Combo de cross-up, não pegou Prometo que tá ligeiro agora Tentou o res, não funcionou Tentou agora a cabeçada X Errou, belo mata barata Terminou com Ultra Vai tirar bastante sangue E vai manter a pressão no campo Mas não pode ser shippado Belo agarrão agora do Prometo Levou o primeiro round Muito bom Prometo foi com a cara e a coragem E agarrou o Alexandre Tentou o Fox ali, o Prometo saiu bem Bom counter hit ali Rasteira agora do Alexandre Errou Belo golpe agora do Prometo Alexandre errou ali O soquinho fraco de Shoryuken Boa rasteira Tatsu cross Rasteira Soco ambíguo Belo mata barata Não conseguiu confirmar o combo Foi pra agarrão Mas não deu certo Bom step kick agora do Alexandre Pulou no soco forte Belo combo do Prometo agora Vai confirmar no combo Levou pro canto Errou o agarrão agora Alexandre deu um rasteira média Buta tensa agora pro Alexandre Tá no canto Bom soco Bom dash straight Mais um Alexandre tentou da Shoryuken cancelou Prometo Houd consistente agora do Prometo Um a um Prometo respondeu Falou não vou resetar Belo combo agora do Prometo O Prometo Pera aí Pera aí Já vou encosta Vou pegar o metrô Não Alguém aqui vai com o metrô E vai Você vai esperar acabar aqui Ou vai embora Eu vou esperar Pra narra aqui então Um a um Um a um Tá foda Tá foda Quando essa chuva aí De novo Um a um 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 W falando Belo Antiaéreo ali do Prometo Ganchinho da amizade Ops O quem O Alexandre gosta de pokear ali De chute forte Belo antiaéreo ali Shoryuken Tomou o cross ali Prometo Normalmente ele sai de Fox Tá na pressão ali O quem Olha isso Que rodo Prometo Minha nossa Já virou a partida Prometo Ó o poke de chute forte ali Prometo de ultra cheio Tá com barra pra gastar Cabeça de outro Aí matou Aí foi GG 2 a 1 Prometo 2 a 1 Só prometo Na winners Tô aqui mesmo Cê vai precisar pra caralho Tô com o Vou demitir o C Tô com o J 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 Vem lá Vem lá Monte aéreo ali Do Balrog Dropou o combinho ali Tinha um rodo pra gastar no final Escapou bem aí no X Deu um safe jump Fez a dancinha Tentou agarrar Mas quem tava esperto Bela defesa do Matabarata X Puniu no Shores bonito Aí é Cabeça de outro Foi pro canto Enchei ali uma Barrinha Difícil no canto Difícil É isso aí quebradeira GG pro Prometo aí nesse round É match point Prometo Uma bela vantagem já pro Poirot Olha aí Podia ter punido melhor Porque ele deu O jabzinho Tava no ar ainda Bela confirmação Do Tatsu X Bela defesa do Prometo Porque poderia ser Nas costas ali No cross Mas foi na frente No Pocion Um cruzadinho Na garganta Do Ken Tá equilibrado Um round Mas match point Prometo O Alexandre Precisa sobreviver aí Tá no canto Prometo Tá com o super A de barra Pra gastar Até amanhã Complicado Complicado Subiu na cabeçada Busca longe Essa cabeçada É isso aí Minha gente Dessa vez Prometo Levou o camp Dessa vez não Ele já levou O outro Né Então GG Prometo 3x1 Deixa eu atualizar O placar aqui É isso aí Tchau Tchau Tchau